O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana e também não se ensoberbece. O amor é paciente, é benigno, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ensoberta, é que não se ensoberta. Deus está unindo Porque ele viu, Antônio, não é bom você estar só Eu irei lhe dar uma ajudatura Eu irei lhe dar uma cooperadora E saiba Que casas e bens São heranças do Pai Mas a mulher é certa Vem do Senhor E eu tenho certeza Que Deus está te dando A mulher certa I've been counting down the days Hundred oceans lie between us But I finally get to say I'm going home I'm going home I'm going home And I'm not looking back Looking back Close my eyes And feel the way The distance left These lines so grey But I'm leaving here Gonna make it clear These words will be the boat I build To bridge your doubts And be your ship And como eu digo a ele Ele me ganhou mesmo na persistência O meu amor por ele foi construído, pastor Foi um amor que hoje eu amo infinitivamente Que foi um amor que ele construiu em mim Que Deus abençoe vocês Peace Oh my heartaches Whatever it takes I'll go that far to be with you The light it draws me The heart it calls me Do what is true I could have been lost But I see you there And I would give it all I see you there I said oh 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 I'm going home Oh 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 And I'll run I declare your arms Dear I know That I'll be in the world That I'll make a more We lost And came that sucks O que é isso? O que é isso? O que é isso?